Hello guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e atendendo a pedidos, hoje eu trouxe aqui um vocabulário super legal sobre a Copa do Mundo aí em inglês, tá? Então tudo que você precisa saber é um vocabulário, né? Sobre esse tema, né? Afinal a Copa tá chegando aí. Então hoje eu vou te ensinar tudo que você precisa saber aí, né? Sobre a Copa do Mundo em inglês, todas as palavras, tá bom? Bom, primeiro aqui nós temos World, World, World que vai ser o quê? Vai ser Mundo. E aí a gente tem aí a Copa do Mundo, né? Como é que a gente fala isso? World Cup, World Cup, World Cup que vai ser aí a Copa do Mundo, né? Soccer, Soccer, Soccer que vai ser aí, né? Futebol, né? O futebol que a gente tem na Copa do Mundo, então o esporte que a gente vai ter aí na Copa do Mundo, né? Vai ser aí Soccer. Nós temos aqui, ó, FIFA, FIFA. E é assim mesmo que a gente vai estar falando, tá? Então vai ser FIFA aí. Aqui a gente tem Ball, Ball que vai ser a bola, né? Broadcast, Broadcast, Broadcast que é a transmissão. Então vai ter aí a transmissão dos jogos, né? Então a gente vai ter aí o Match Broadcast que vai ser a transmissão de jogos, né? Aqui nós temos Athletes, Athletes, Athletes que são aí os atletas, né? Temos também as Countries. O que seria as Countries? São os países que vão participar aí da Copa. Eu já tenho um vídeo completo sobre esse tema aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card pra que você possa dar uma conferida lá, tá? Então, ó, tem todos os países lá pra que você possa aprender como falar os países em inglês, tá? Então já tenho esse vídeo aqui no canal. Coach, Coach, Coach que vai ser aí o treinador. Corner Kick, Corner Kick que vai ser aí o escanteio, tá? Cross Bar, Cross Bar que vai ser aí o travessão, tá bom? Knockout Stage, Knockout Stage. O Knockout Stage vai ser aí as eliminatórias da Copa, tá? Então, Knockout Stage, aí. Vai ser a fase eliminatória da Copa, tá bom? Então, Knockout Stage, fase eliminatória. Próximo aqui nós temos Linesman. Linesman, que é o quê? Vai ser o bandeirinha, né? Que marca aí o impedimento. Temos aqui, ó, Draw. Draw que vai ser o empate, tá bom? Então, Draw, empate. Win. Win vai ser ganhar, né? Ou vencer. Lose ou Lost, né? Vai ser perder, né? Ou perdida aí. Alguma coisa partida foi perdida, né? Então, Lose ou Lost. Perdeu aí no caso, tá? Dribble, Dribble, que vai ser aí o drible, né? Eliminated, Eliminated. Eliminated, quem tá eliminado aí, tá bom? Extra Time. Extra Time é a prorrogação, né? Do tempo. Então, geralmente a gente tem aí 90 minutos. Aí tem a prorrogação, que é esse Extra Time em inglês, tá bom? Final. Final, que vai ser o quê? Vai ser a final, né? Final Score. Final Score. Vai ser aí o placar final, tá? Então, Final Score, placar final. First Half. First Half. First Half vai ser aí o primeiro tempo, tá bom? Então, First Half, primeiro tempo. Locker Room. Locker Room, que vai ser aí, né? O lugar onde tem os armários, né? Então, o vestiário aí, tá bom? Então, Locker Room vai ser o vestiário. Full. Full. Full, que vai ser aí a falta, tá bom? Então, falta, a gente fala Full. Próximo aqui, nós temos Free Kick. Free Kick, que é chute livre aí, tá? Match. Match, nós temos aí, é partida. Match pode significar várias coisas, né? A gente tem aí, inclusive, a expressão que deu match, que deu certo, né? A gente tem essa questão de combinar. Pode também ser aí em relação a fósforo, tá? Então, a gente tem essa tradução também. E temos aí de partida, tá? Ou jogo aí, no caso. Então, jogo de futebol, a gente não vai falar Play ou Game. A gente vai falar Match, tá bom? Go Area. Go Area. É a área aí do gol, tá? Go Kick. Go Kick. Vai ser aí o chute pro gol, tá? Go Line. Go Line. Vai ser aí a linha do gol. Go Keeper. Go Keeper. Go Keeper vai ser aí o goleiro, tá? E falando aí em goleiro, se você quiser que eu faça aqui, né? Como é que a gente fala aí, né? As posições dos times em inglês. A posição que cada um fica como goleiro, atacante, né? Todas essas posições que a gente tem. Fala aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em preparar esse conteúdo pra você, tá? Então, se você quer ver esse conteúdo por aqui, é só deixar nos comentários, tá bom? Próximo aqui nós temos go. Go. Que vai ser o go, né? Aí a gente tem aqui o Group Stage. Group Stage. Que é o estágio dos grupos, né? Então, Group Stage é essa fase aí de grupos. Temos aqui, ó. Half Time. Half Time. Ó. Aqui a gente não pronuncia esse L, tá? Então, não vai ser Half. Vai ser Half. Half. Half Time. Half Time. Que é aí o meio tempo, né? Então, é onde a gente tem a pausa. Onde a gente tem aí o intervalo, tá bom? Host Country. Host Country. Host Country vai ser o país que vai, né? Sediar a Copa do Mundo, tá bom? Então, vai ser aí, nesse caso, o país anfitrião, tá bom? Kick Off. Kick Off. Kick Off é quando a gente dá a partida, o início do jogo, tá bom? Então, Kick Off. Players. Players são aí os jogadores. Então, a gente tem Athletes, que é atletas, né? E temos também Players, que são aí os jogadores. Então, a gente pode falar dessas duas formas aí, tá bom? Aqui nós temos Offside. Offside. Offside é o impedimento, tá? Então, quando o bandeirinha marca lá que o jogador está impedido de marcar gol, tá bom? Passed. Passed. Passed vai ser aí o passe da bola, tá bom? Então, Passed. O passe da bola. Team. Team. Que vai ser o quê? Vai ser o time. E aí, a gente tem o Opponent Team. Então, Team. Team. Time. Opponent Team. Opponent Team. Vai ser o time oponente, né? O time e o adversário. Penalties. Penalties. São aí os pênaltis, né? As penalidades durante o jogo, tá bom? Quarter Finals. Quarter Finals. Quarter Finals. Que vai ser aí as quartas de final, tá bom? Red Card. Red Card. Red Card. Vai ser aí o cartão vermelho, né? Que é de expulsão aí. Aí, a gente também tem o Yellow Card. Yellow Card. Que vai ser aí pra marcar a falta, né? Ou alguma penalidade que tem mais leve, se não a expulsão. Então, Referee. 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 O Referee vai ser aí o juiz do jogo, o árbitro, né? Runner Up. Runner Up. O Runner Up vai ser aí o vice-campeão, tá bom? Próximo aqui nós temos Second Half. Second Half. Second Half. Que vai ser aí o segundo tempo, tá bom? Então, a gente tem o primeiro tempo. First Half. E Second Half. Que vai ser o segundo tempo. E temos aí o Half Time. Que é o intervalo, tá bom? Próximo aqui nós temos Semi-Finals. 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 Que vai ser Semi-Finais, né? A Semi-Finais aí. Ou a Semi-Final. Temos aqui também Stadium. 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 Que vai ser aí o estádio, né? Então, Stadium, estádio. Nós temos também Trophy. 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 Que vai ser aí o troféu. Champion. 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 Champion, que vai ser aí o campeão, né? No caso. Então, Champion. Campeão. Round of Sixteen. Round of Sixteen. Então, vai ser as oitavas de final, tá? Strikers. Strikers. Strikers são aí os artilheiros do jogo, tá? Então, Strikers, artilheiros do jogo. Nós temos aqui, ó. Cheer. Cheer. Que é a torcida ou torcer aí por algum time, tá? Então, cheer. Então, é isso. Esse foi o nosso vocabulário sobre a Copa do Mundo. E aí, estão ansiosos? Qual é o seu bolão? Deixa aqui nos comentários quem que você acha que vai ganhar a Copa. Quem que vai estar aí contra o Brasil na final. Tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber muito, saber de você. E deixa aqui nos comentários também se você gostou desse vídeo. Se você quer ter algum outro conteúdo por aqui, é só deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender. Deixa a sua curtida se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá! Bons estudos e até lá!